E aí, galerinha? Beleza? L, E, L, L, O e porpeta! Ai! E o carro do porpeta ali atrás, ó! Só manobra e segue, tá tranquilo! Só? Só! Da minha parte, ó! Por que que é bom ter um carro velho, ó! E quando bate, não acontece nada! Ah, não aconteceu nada! Até acertou! Valeu, Lelo! Ó, nós estamos indo fazer a VT, ou seja, a visita técnica de inspeção da festa de 10 mil inscritos do canal do Lelo! E por que eu digo que nós estamos? Que a Nicole tá aqui, ó! Sabe quem é? Primeira dama da chefona! Mexe com ela pra você ver! E aí, fala pra gente um pouco, como é que foi o seu canal até agora? Tipo, você é piloto de avião, você é um cara que, meu, não é engenheiro, não é nada dessa linha... Por que que você tem um canal de sucesso, tem 10 mil pessoas? Conta um pouco disso! Como é que foi? Como é que você vê isso? Puta, ser entrevistado é foda, hein! É nada, cara! Vamos lá! Na verdade, eu tava vendo pra comprar um Mavic Pro faz muito tempo, muito tempo mesmo! E eu assisti muito, estudei muito, pesquisei muito sobre ele! E quando eu peguei ele, eu resolvi fazer tudo que eu tinha aprendido online! E daí eu falei assim, poxa, merece fazer uns vídeos! A ideia inicial do canal era só fazer uns vídeos por aí pelas cidades que eu voo e postar pra galera! Mas daí eu senti o déficit de mercado de tutoriais bacanas aqui no Brasil, específicos no início lá de DJI, né? E daí eu comecei, fiz o primeiro tutorial, deu um retorno tão bacana, tão bacana que eu me empolguei e... Foi pra um lado que eu nunca imaginei que fosse! Nunca imaginei! Eu nunca imaginei nem chegar nos mil inscritos! Quem dirá 10 mil? É surreal pra mim isso! De verdade, surreal! E o mais legal, cara, daqui a uns 10 anos a gente vai olhar pra esse vídeo e falar Cara, você tá com 10 milhões de inscritos, a gente celebrando 10 mil! E me fala uma coisa, isso que eu queria saber Quando você vai fazer um vídeo assim, como é que você escolhe o tema? Tipo, ah, hoje eu tô com essa dificuldade, essa dúvida... Como é que você escolhe? Puts, hoje em dia... Eu acho que o tempo todo, desde o começo do canal, acho que a galera até sabe um pouquinho isso daí Eu já pelo menos deve ter percebido Eu não faço roteiro nenhum pros vídeos, nunca É aquele dia que fala, putz, eu tô precisando fazer um vídeo de tal coisa Eu vou lá, pego o drone e faço Simplesmente assim, normalmente é numa tomada só, não faço edição Isso daí é outra coisa que devem perceber no canal, aí não tem edição nenhuma Tem uns vídeos que eu já tenho na cabeça que ficam lá e Putz, eu preciso fazer um vídeo sobre isso Tem o que o pessoal fala bastante Putz, faz um vídeo disso, faz um vídeo daquilo Só que às vezes é mais complicado do que o pessoal acha, né? Porque com a escala e tudo mais, às vezes eu tô num lugar que não dá pra fazer um vídeo Um vídeo específico sobre aquele assunto, ou que tenha que decolar e voar E ultimamente eu tenho feito até um pouquinho menos disso Mas eu vou continuar fazendo Tem gente falando, poxa, você vai ligar pro Racer de vez? Não, a ideia é fazer de tudo É juntar todo mundo, ajudar todo mundo E junto agora com o Porpeta Colocar muito, muito conteúdo bacana aqui no Brasil Que tá em falta, né? Lá fora tem quantos canais aí incontáveis Aqui no Brasil a gente conta aí meio que na palma de duas mãos aí O pessoal conhecido aí que faz um trabalho bacana, né? Tem, tem uma turma reduzida que faz um trabalho bacana Mas tem, tem os amigos, tem o Vanzan, tem... É, vamos cortar essa parte O Rafa Ritter, o Fabiano Regra Mas já que você quer falar, tem uma galera bacana Tem Zé Maro, tem Rafael Ritter, tem o Fabiano Regra Tem o Vanzan, tem o tal do Lelo, tem uma galera E é... É pouco ainda, cara, porque é muita informação É muito modelo, é muita coisa E aí uma coisa que também eu percebo Que a galera lá fora tem uma facilidade muito maior que a turma aqui dentro Eu queria entender como que é isso pra você Os caras recebem produtos que ainda nem lançaram pra fazer review, cara Tipo, você vai... Um exemplo Eu vi um drone que havia um recém-lançado Era o Holybro Copps, tá? No dia que ele entrou à venda Já tinha review dele Ou seja, se ele estava à venda naquele momento Como é que o cara já tinha isso? Então, falta muito disso pra gente aqui Nessa passagem do conhecimento Eu antes vou falar um negócio Que a gente estava no assunto Só voltando um pouco ao assunto Negócio de canal no Youtube E ter pouca gente O Youtube, galera Não é um pessoal Os Youtubers Não são uma galera que tem um concorrendo com o outro Na nossa cabeça De tudo que eu já conversei com todos que tem por aí Por sinal, todos são muito bacanas A gente quer cada vez mais gente criando conteúdo Porque traz mais gente pro hobby E torna o hobby mais seguro também Porque quanto mais informação você tem Mais seguro é o hobby E não é só o Lelo que manja de tudo Ou o Vanzão Ou o Fabiano Regra Ou o Rafa Rita Cada um vai fazer um vídeo A gente pode fazer o mesmo vídeo Ou sobre o mesmo assunto E você vai ter que assistir os 10 Para aprender tudo o que tem para aprender Porque cada um vai falar algum detalhe Que o outro esqueceu de falar E voltando agora Continuando no assunto que você falou Mas isso é apenas o teu gancho aí Sem contar a maravilha Que são as diferentes perspectivas As diferentes óticas Às vezes a maneira como o Rafa Rita Olha um drone É diferente de como você olha Que é diferente de como o Vanzão Ou o Fabiano Ou o Zé Maro Ou a Helena olha Porque tem trocentas aplicações A partir do momento que a gente entender Que o drone é um veículo Assim como uma cápsula de gel É um veículo para um princípio ativo Assim como um carro é um veículo Para transportar algo maior O drone é um veículo Que ele vai levar imagens Ele vai levar sensores Ele vai levar uma série de coisas Para trocentas aplicações Isso é a beleza da coisa né cara Demais, demais, demais Você falou tudo É a visão de cada um Ensinando você a fazer uma coisa Às vezes eu quero filmar uma árvore Com o mesmo modo da DJI Algum colega pode estar querendo filmar uma igreja Então são várias marcas Putz, é muito legal galera É um assunto que dá para ficar horas conversando E não repetir nenhuma palavra Bacana demais isso E daí a gente estava falando também dos drones De receber as coisas Isso é uma coisa que faz muita falta no Brasil Esses dias Eu não sei se vocês conhecem Lá nos Estados Unidos tem um negócio que chama Quad Box Drop Box Um monte de caixas que eles fazem Isso eles estão falando de drones Você paga uma mensalidade É como aquela mensalidade do vinho Lá que você paga sei lá 50, 60 reais Clube do vinho É clube do vinho Eles tem o clube do drone Você vai pagar uma taxa E cada mês eles saem uma caixa surpresa Com um monte de coisa Aqui no Brasil nunca vai existir esse tipo de coisa Eu até entrei em contato com todos eles Que fabricam essas coisas E eles falam Todos responderam a mesma coisa A gente não manda para o Brasil Porque a burocracia de importação é muito grande E o que vão fazer É impossível fazer um negócio desse tipo Você vê o pessoal aí recebendo Foi o que você falou A Banggood e a Gearbest Mandam esses drones Antes Mas muito antes Assim um mês Dois meses antes De entrar na loja Para um monte de youtuber Lá nos Estados Unidos Fazer review E deles falam Tal dia É o dia que a gente vai lançar É o dia que vocês vão colocar o vídeo E todo mundo coloca o vídeo ao mesmo tempo Que no Brasil não ia dar nunca Só para o produto vir de Curitiba Depois que foi liberado pela importação Para São Paulo demora dois meses Imagina Não tem como eles fazerem um negócio desse Fora os custos né Também que são estratosféricos E deixa eu te fazer uma outra pergunta Lelo Como que é para você Essa coisa de tipo ser youtuber E ao mesmo tempo ser piloto de avião Assim Eu pergunto até porque eu olho e falo Cara Um piloto de avião é mais que um militar alemão né cara É um cara de protocolo rígido E youtuber é uma coisa despojada É um monte de palavrão O youtuber é o Lelo E o piloto é o Marcelo Como que é essa vida dupla aí? Cara eu vou te falar que É muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo O lado fácil é o seguinte Que acabou virando o meu hobby Eu acho que todo mundo precisa de um hobby né Sim Então o Youtube e o drone Seja de corrido ou DJI Virou meu hobby Então é meu... Como é que chama? Minha rota de escape Então esse é o lado fácil O lado difícil é realmente ter tempo E conciliar a escala Com o canal e ter tempo para trabalhar no canal E criar conteúdo para a galera É a parte mais difícil de todos Então é fácil e difícil ao mesmo tempo Foda E como é que é ser piloto de avião? Cara ser piloto de avião É uma coisa tão difícil de descrever Porque é aquele sonho desde criança Que você buscou Estudou Foi atrás Brigou pra caramba Na minha época não era tão simples Conseguir um emprego na aviação Eu trabalhei Com 19 anos Eu era instrutor de voo Daí depois eu tive que optar pela aviação agrícola Perigosa pra caramba Por sinal Se tem algum piloto agrícola escutando Tá de parabéns Eu fiquei 5 anos na aviação agrícola Pra mim são de longe os melhores pilotos do mundo São os pilotos agrícolas Passei também muito Mas isso daí já era por lado de hobby Pela aviação de acrobacia Que era rota de escape também E a comercial eu fui conseguir entrar 7 anos depois Porque quando eu entrei na TAM A TAM pedia 2.500 horas de voo pra entrar Eu conseguia entrar lá Depois de uma pequena crise que teve na aviação aqui no Brasil Eu conseguia entrar lá com 2.600 horas de voo Hoje já tá um pouquinho Um pouquinho menos exigente pra entrar Mas é uma sensação Bem bacana Porque você lutou a vida inteira pra estar onde você tá Legal demais isso Isso é um puto exemplo Então parabéns Galerinha, chegamos aqui no local do ABT Vou desligar a câmera Porque eu não sei se vocês podem mostrar tudo isso daqui ainda ou não E adivinha quem veio Só uma Vick É... só Só Com 3 baterias Mas deixa pra lá E até já O Nick quer falar alguma coisa pra eles? Não Nem... nada? Nem beijo? Nem... Oi? Nem assim? Nada Não Não...